filmando aqui para vocês aqui ó mais um clube náutico aqui chegando aqui no Vale do São Francisco né o Opará Carrancas Vaá eita clube de canoas Havaianas aí o clube de canoas Havaianas tá aí o telefone aulas de remo canoagem e tá ali a guarderia deles lá então eles têm lá a guarderia lá debaixo daquela ave lá nós estamos aqui estamos aqui perto da ponte do Rio São Francisco no São Francisco vemos aqui também a cidade de Petrolina desse lado de cá descendo aqui o rio nós temos o nosso iate clube não dá para ver aqui fica lá próximo aquela curva lá e aqui nós temos as canoas já ancoradas aí e tem as canoas guardadas né final de semana não tem ninguém agora final de semana que eles trabalham com isso aí então fica aí conhecendo aí o nosso Rio São Francisco onde tem pescaria embarcações vela não estamos na temporada dos ventos a temporada dos ventos começa só depois do dia 20 de abril tá perto onde começam as ventanias e aí o pessoal tira os veleirinhos lá temos outras guarderias lá se você quer pilotar qualquer tipo de embarcação precisará de uma habilitação náutica estudando em casa online economizará mais de mil reais clique abaixo na descrição do vídeo ou clique no primeiro comentário fixado oi galera eu tô aqui no Rio São Francisco olá tudo bem quer estudar para a prova de mestre amador mas os cursos que você encontra por aí estão muito caros nós temos aqui um curso completo online de mestre amador mestre amador é habilitação que te permite navegar a uma distância de até 20 milhas em cima da costa clique no link abaixo e conheça nosso curso